E finalmente, os mortos acordaram. Sejam bem-vindos ao Seven Days to Die. Nós estamos jogando o modo Heavenhurst. E a gente vai tentar invadir a cidade agora, para dar sequência. E vamos ter que coletar aqueles pregos tortos ali, né? Só que antes, eu acho que nós não vamos aguentar sem fazer uma marreta. Eu não queria, sabe? Fazer uma marreta, mas... Acho que não vai ser possível, sabe? Então, vamos tentar fazer aqui uma marreta para nós bater nos zumbis, né? Já 10. Tem 13 de dano. Quanto é que tem esse meu aqui? Tem 14. Quase a mesma coisa, né? Eu acho que o dano da marreta vai ser maior, viu? Nós vamos ter que ficar com o bastão, para a gente poder... Se nós não pegar duas recompensas no trader, não vai ter como jogar. E nós estamos jogando no level guerreiro aqui, tá, gente? Eu ia sair um abaixo do insano, mas o Raven... A gente já jogou a série, né? Esse aqui é 16 de dano. A gente jogou a série um abaixo do insano. Só que aqui não vai ter condições, tá? Você não vai ser morte. Vamos ver se a gente consegue pegar esse esprego, então, né? Cuidando para não... Eu vou ter que tirar essa tocha da mão. Lembrando que agora a gente está sem estamina, né? E está mais 10, mais pesado, né? Então, vamos tentar encontrar esses espregos tortos. Eles dão principalmente em cadeira, paletes, né? Mesas. E o certo seria achar o trader e dar uma limpada nele ao redor. Provavelmente nós vamos todo esse capítulo tentando limpar o trader. O bom seria que nós pegássemos o prego e pudéssemos botar um ponto, né? Olha aí nossa estamina. O problema é essa estamina aí, ó, né? E os jumbis, eles que seguem por muito tempo, sabe? Meu medo é entrar num lugar contaminado, com o lobo, outras coisas assim, né? Eu não vi o trader ainda. Tem carro para revistar aqui, mas o problema é quanta coisa a gente consegue carregar, né? Pode vir um machado ali. Está aí o machadão, né? Esses aqui nós não vamos poder deixar de revistar, porque há a possibilidade de vir... Aqui vem os livros do porreta também, né, gente? Aqui vem os livros do porreta também, né? Vamos ver se vai dar prego aqui. Vem! Oito, precisa de dois, né? Quatro banco. O problema é que tu fica sem estamina, né? Caramba, tio. Vamos, mulher, por que tu tava batendo no banco? Tu vem, vem agora, se tu é bem mulher. O que é que tu vai dar prego aqui? Ai, blé, blé, blé! O que é a pide? Dá uns melo no cara isso aqui, velho. Deu só sete bancos. Aqui é furada. Fiquei trancada. E aí tio? Testa de confiança. Agora eu tenho que me mandar em minha reta e tentar achar o trader. Vamos ver se já não apareceu. De repente a gente passou perto. Aqui é cerca. Não conseguiu sair. Vamos para cá. Consigo sair daqui? Consegui os pregos. Vocês viram como foi para conseguir os pregos. Um bloco ali que... Que doideira, hein? Nós estamos de um bloco até a noite, cara. Um bloco. Senão vai dar ruim. Vamos tirar. Vamos tirar um bloco. Vamos lá. Parei um pouco. Não vou nem conseguir me livrar dos zumbis, como é que eu vou pegar prego? Eu tenho que fabricar esse esprega, eu tenho que pegar o trailer, peraí, vamos ver se a gente acha um lugar que a gente tem um segundo de descanso, para botar a mesa no chão, e fazer esse esprega. E perder a contagem aqui já era, tem que ficar olhando, vai meu, aqui do lado tem emoção. Tô conseguindo botar o troço no chão. Agora nós vamos me ajudar, quando fecha isso aqui a gente tem que cuidar que troca aqui, vocês estão vendo que foi para o coleta e papel, que é a quest que você tem que fazer de noite, criando o jornal, é a primeira, mas no momento vocês selecionam essa aqui para poder ir para o trader, senão vocês não vão achar o trader. tá? Ó, tá para cá, ok? Cuidado para não se perder nessa maracutaia aí. Olha isso aqui gente, tudo isso aqui vai seguir a gente, a gente só pode matar um de cada vez, eu já ganhei os pontos, peraí, vamos olhar rápido, ganhamos pontos, rápido, 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 vamos botar rápido aqui, um fator de cura um, né, eu vou botar aqui no, é não tem ponto a botar direto na marreta, você vai ter que usar ela, né, mas eu vou botar um ponto aqui, intelecto mais um, aventureira da sorte, vamos lá, agora que o bicho vai pegar, né, vamos tio. vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos lá, 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 vamos lá O que é isso? 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 Não veio saquinho pra mão eu tenho que bater pra pegar moleque aí peguei um saco de lixo né Eu nem quero olhar isso aqui, gente, primeiro Eu vou botar meu saco de lixo Bem aqui no meio da rua, por enquanto Vou olhar isso aqui E vou começar a botar essas coisas aqui Que eu não uso aqui dentro Como é que eu erro isso aí, cara? Essa lata eu vou tentar vender lá no trader Não, que feio Esses dois eu vou comer Vai precisar de ovo depois? Mas paciência, gente Tem coisas que dá pra fazer e não dá pra fazer no começo, tá? Só lixo aqui dentro Não sei se vale a pena guardar isso aqui Depois que eu posso precisar de cintrato, tá? Então vamos tentar entrar no trader agora E ver se a gente seleciona a missão Mas a gente vai ter que deixar pra outro vídeo já, tá? Agora a gente vai precisar de fragmento de ossos E aqui no trader é outra História triste, né? Aqui dentro Ah, essa errada aí foi triste Quebrei o pescoço dele Esse exercício ficou torcido pro lado Se a gente conseguisse pegar uma missão agora Uma pertinho, né gente Eu podia tentar limpar uma casa pra nós passar a noite Dezesseis horas Dezesseis horas Dezesseis horas Ó, o Slade O meu skill já avançou Mas eu não queria Mas se eu não tenho essa marreta aqui Eu não faço isso aqui, gente Ah, essa mulher veio bem na frente, né? Eu tenho que subir o skill do meu porrete aqui, tá? É que o porrete é um deguba, ó Ó, subiu o skill, né? Vamos dar uma olhadinha ali O que que ele faz Vai ser skill E você tem que usar Mas só que aqui eu preciso, né? Derrubar, de vez em quando ele Dá pra tu dar hippie nos troços aqui também, ó Será que eu consigo passar aqui dentro O trader bem quietinho, cara? O problema é que eu não vou fazer a missão daí, né? E não dá pra pôr as coisas de volta dentro, ó Mas ele não deixa Ele não deixa, ó Ele não deixa tu fazer as coisas, né? Mais um saco, né? Estou mais interessado no saco de lixo Do que Vou botar mais um saco lá no meio da rua E depois vamos pegar a missão 17 horas Eu acho que não vai dar tempo de limpar Vai, meu Deus Eu só come logo essa comida desgraça Isso aqui eu vou jogar fora Essa lata vai no trader Chumbo Todas essas coisinhas você ocupa Isso aqui eu não vou ocupar agora Vou guardar até esse meu troço aqui dentro Esse aqui é um troço importante Não pode perder Nós vamos ter que falar de noite Sobre isso aí, tá, gente? Meu Deus, eu preciso me livrar desses zumbis Bom Gente, são 17h23 Nós precisamos pegar a missão E tentar limpar um lugar pra nós ficar de noite Gostaram do segundo episódio Do Rebengers, gente? Chegando até o trader Bom, esse vídeo vai ficar por aqui Vamos ver se dá tempo 17h27, cara E nós temos que fazer tipo uma escadinha Alguma coisa pra subir em cima E nós não temos prego Mas de repente esses barril dão Alguns pregos aqui A gente vai ter que ver isso aqui no trader Prego pra nós fazer um bloco Pra nós poder subir em cima de uma coisa Senão nós vamos moer Obrigado pelo carinho de sempre Na descrição do vídeo tem o link Da playlist, gente Tá bom? E o primeiro vídeo aí Tem o link pra você instalar O mod E um vídeo tutorial também Ensinando a fazer isso Muito bem, gente Esse videozinho vai ficando por aqui Até mais Valeu Tchau